Então, vamos para a próxima fase, lendo alguns comentários e perguntas que chegaram na nossa audiência. Primeiro, vamos lá, pessoal? Solta aí. É o Ed. Giovanna reagiu com energia minimamente necessária. Merece os parabéns. Manteve a cabeça no lugar até onde era possível, sem tolerância, com intolerantes. Eu fiz questão de destacar isso aqui porque, muitas vezes, uma pessoa reage com esse nível de indignação e algumas pessoas acham de censurar a pessoa. E nós precisamos apoiar porque qualquer tipo de discriminação, de racismo, tem que ser enfrentada. Essa é uma coisa que não pode ser enfrentada, sabe, com modos, com coisas. Tem que ser enfrentado com grande reação, com grande energia. E eu acho que ela, Giovanna Elban, que mandou muito bem. E eu quis dar esse exemplo aqui porque isso encoraja, é uma pessoa querida de todo o Brasil, e se encoraja àqueles que, como o nosso povo mais pobre, às vezes engolem as expressões de racismo, de intolerância, porque não têm coragem de reagir, porque às vezes se sentem até reprimidas psicologicamente ou até pela estrutura racista que, infelizmente, impera nas estruturas institucionais do Brasil e em boas lugares do mundo. Esse episódio foi em Portugal. Enfim, eu também quero considerar de um bom exemplo para estimular todos nós. Deu-se o racismo, reação à altura. Olha lá, Luana Ávila, pelo Instagram. Ciro, sábado, dia 6, seria o debate da CNN. Estou muito chateada que não vai rolar. Olha, eu recebi uma mensagem muito carinhosa, muito delicada, do diretor da CNN, porque eu protestei também. E eles estão me dizendo que vão entrar em pool e que vão restaurar o coisa. A conferir, de fato, o Lula e o Bolsonaro estão combinados, estão pressionando pesadamente todas as instituições brasileiras para não acontecer o debate. Porque os dois precisam um do outro. Sabe o que é? Aquela coisa ruim ou coisa pior? O Bolsonaro acha que só tem chance se for trazendo a memória da roubalheira do Lula e do desastre econômico. E o Lula, por sua vez, usa a história do fascismo, da falta de educação, da estupidez do Bolsonaro para justificar que ele não explica a roubalheira, nem a crise econômica, nem os conchavos que reproduzem hoje as mesmas alianças de picaretas e de ladrões que levaram o Brasil à tragédia que deu no Bolsonaro. E nós, os democratas do Brasil, precisamos forçar uma mão, eu vi até um pedaço da turma boa, nós temos que forçar a mão e exigir que a imprensa cumpra a sua tarefa. Nós que defendemos a democracia, defendemos a democracia para que a imprensa seja livre. A imprensa não tem direito, as grandes emissoras não têm direito de desertar do seu dever. O Lula fica falando, impondo aos artistas, aos intelectuais, aos cientistas, que todo mundo tem que votar com ele para enfrentar o fascismo. Ora, vou dizer de novo, o fascismo é uma coisa que se combate na cabeça das pessoas. As pessoas não são fascistas porque nasceram fascistas, elas se transformaram em fascistas porque são manipuladas, são pedagogicamente orientadas por racismo, por homofobia, por uma série de coisas, e nós só vamos ganhar a cabeça das pessoas se nós fizermos um amplo e generoso debate explicando com humildade para as pessoas as virtudes da democracia, da tolerância, da decência. Não é possível. Eu fico pensando como é que artistas, intelectuais, cientistas, disse isso na SBPC, como é que pode um país como o nosso, o melhor da nossa elite de artistas e de intelectuais, pelo menos os que se manifestam, ensinando para a juventude a deixar por menos, dizer que a corrupção é a si mesmo e tal. Não é, não. Isso está destruindo na cabeça do povo. A nossa vantagem moral sobre o Bolsonaro é a virtude, sabe? É a tolerância, é o respeito, é a proposta, é a ideia, é o respeito aos ritos da democracia. E o Lula está aperfeiçoando isso quando trabalha, pressiona, combinado com o Bolsonaro para não ter debate. Que coisa mais vergonhosa. Vocês não acham, não? Então, lembrando, viu, eu vou repetir 100 vezes, em 2018 o Lula, mentindo para o povo que era candidato, porque estava na cadeia, condenado pela lei da ficha limpa, não podia ser candidato, entrou na justiça exigindo que a justiça desse a ele o direito de participar do debate. Vocês estão entendendo? Em 2018, eu candidato, o Lula pediu à justiça o direito de dar cadeia a participar do debate. A justiça negou, evidentemente, e hoje nós temos o Roberto Jefferson preso também, querendo ser candidato a presidente do Brasil. As nossas instituições não estão percebendo, estão apodrecendo o Brasil, estão apodrecendo no imaginário da juventude, dos homens e mulheres trabalhadores, que são a maioria do Brasil, essa deformação de conceito, de comportamento. Pois bem, o Lula, que quando estava preso, pediu para a justiça para ir para o debate, agora, combinado com o Bolsonaro, não quer ir ao debate. E pior, por trás dos panos, pressionando as emissoras para não promover o debate. Essa aqui é do pastor Alexandre. Grande pastor Alexandre Gonçalves, meu querido amigo. Está falando agora dos bancos, enfim. Está aí. Isso é uma das coisas que mais me deixam revoltado com esse país e com a nossa política. Como deixam os bancos fazerem tudo isso com o povo? E ainda colocam banqueiros para comandar a economia e chamam isso de esquerda? Bom, isso é uma coisa que nós precisamos parar para pensar. Você imagina, eu vou repetir aqui porque eu estou muito chocado com a falta de limite. Agora, estão querendo votar no Congresso, vai ser a próxima escândalo, o fim da autoridade dos governadores sobre os corpos das polícias militares dos Estados. Quer dizer, é a agenda do Bolsonaro, do fascismo, do golpe. O Congresso Nacional, que seria, teoricamente, o santuário da democracia, mandando ver. Mas, neste caso, veja bem, mal estava sendo aprovado o seguro, quer dizer, o auxílio emergencial, que é para acudir a fração mais pobre, mais sofrida, que não está assistindo a nossa live. Eles não estão assistindo porque não tem computador, estão morando na rua. Essas pessoas estão no fundo do fundo do fundo do posto da degradação social e humana. E são pessoas de carne e osso, que nem nós, são crianças. Sabe, são adolescentes. Não é razoável. Mal estava sendo aprovado o socorro emergencial de 600 reais. O Congresso, por iniciativa do Bolsonaro, aprovando o empréstimo consignado. Sabe o que é isso? É o governo entrega o cadastro, o nome e o endereço das pessoas miseráveis, sofridas, humilhadas pela fome, para, ao botar o dinheiro na conta, no cartão da Caixa Econômica, já descontar por dentro, isso é que se chama empréstimo consignado, uma banda desse dinheiro para banco. Meu irmão, adiantar o empréstimo pode até ser a ilusão de uma pessoa que está passando todo tipo de humilhação e de dificuldade, inclusive passando fome. Mas se o auxílio emergencial é para comida, esse auxílio não pode ser adiantado, ele tem que ser dado parceladamente, porque as pessoas precisam comer todo dia. Vocês estão entendendo? O que os bancos estão conseguindo com apoio? E isso é o seguinte, o líder da esquerda, conversa fiada, não dá uma palavra? Pelo contrário, já anunciou que vai manter a direção do Banco Central, do Bolsonaro, como já manteve o modelo econômico de câmbio flutuante, superar o primário, meta de inflação. E é disso que se trata. Repetir as mesmas coisas, nós estamos chegando aonde? Nós estamos chegando aonde? Eu não sei como é que o povo brasileiro não se revolta, sabe? Eu estou trabalhando ainda dentro do campo da democracia, onde eu quero me manter, mas isso não tem mais razoabilidade. Tomar o dinheiro do auxílio emergencial, com crédito consignado, tomando a metade do dinheiro com juros, isso feito pelo governo, o que falta, meu irmão brasileiro, para você se levantar contra esse estado de coisas? Desculpa, você faz o que você quiser com o seu voto, mas eu estou absolutamente chocado como é que a sociedade brasileira aceita passivamente este nível crescente de abuso. É isso aí. Toma uma aguinha, moço. Toma. O pessoal rindo. Dá para ouvir daqui, gente. Brisa pelo Twitter. Mas francamente, onde é que nós vamos chegar? Os caras estão tomando dinheiro da comida do miserável. Espera aí um pouquinho. Será que eu sou um destemperado? Tomar o dinheiro da comida do povo, do auxílio emergencial, feito apenas para ganhar a eleição, porque não tem sequer fronte perente de recursos, não tem prosperado. E o dito esquerda do Brasil, o Lula, o PSOL, o PSB, não dizerem absolutamente nada? Perceba? Assim é moleza, meu irmão. Você vai ser candidato, a banqueirada entope teu cofre de dinheiro, os bilionários entope de dinheiro, tu circula o país inteiro no jatinho de plano de saúde, etc, etc, e fica o outro encarregado de ficar sozinho combatendo essas coisas e ainda considerado o estranho da turma. É você, minha irmã, que vai decidir se é isso que você quer para o país. Você é indignado. Acho que todos deveriam ser. Eu não sei o que está faltando mais, não. Brisa pelo Twitter. Está aí. Cadê a tal esquerda petista ajudando a denunciar esse absurdo do empréstimo consignado? Cadê o líder das pesquisas ajudando a denunciar esse absurdo e a se comprometer a acabar com essa farra dos bancos? Você já falou. Ele está vendidaço para os bancos, como sempre foi. A partir de um certo momento, assinou a carta aos brasileiros, vendeu a alma aos bancos, transferiu para o sistema financeiro enquanto pagou. Isso é o que eu quero provar no debate. Que aí, Lula, se você quiser, você vai me desmentir no debate. Eu estou aqui com as fontes oficiais do Tesouro Nacional. Você, Lula, transferiu para os bancos, durante o tempo que você mandou no Brasil, 4 trilhões e 88 bilhões de reais. E transferiu para os pobres, no mesmo período, 332 bilhões de reais. Como nunca ninguém fez nada pelos pobres, você faz a pose aí de que fez muito pelos pobres. Mas você transferiu menos de 10% do que transferiu para os poderosos banqueiros para os pobres miseráveis do Brasil. Ricardo Valério está aí pelo Instagram. Engraçado. O senhor só fala que o Bolsonaro isso, o Lula aquilo, mas qual seria o seu plano governamental para tirar o Brasil do buraco? Porque Lula e Bolsonaro já sabemos como governam. Bom, eu peço a você atenção para um projeto nacional de desenvolvimento que está escrito com começo, meio e fim e que tem metas de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. Eu sou o único candidato que apresenta uma proposta de onde vem o dinheiro. Por exemplo, eu estou propondo um sistema tributário em que nós vamos colocar toda a juventude brasileira no ensino em tempo integral. A maior parte disso profissionalizante gradualmente. E digo de onde é que vem o dinheiro. O Brasil hoje tem uma renúncia fiscal de 360 bilhões de reais. Tudo favores, picaretas por corrupção. Eu falo disso do Lula e do Bolsonaro porque, infelizmente, eles é que nos governam. E o Lula manda nesse país, misturando com a Dilma, desde sempre, não é? E o Bolsonaro nasceu por causa do colapso econômico e moral da corrupção generalizada com que o Lula organiza o modelo de poder daquela época e de hoje. Por isso que eu falo. Eu não falo porque tenho prazer de falar, não. Nós estamos aqui examinando os problemas do Brasil e os responsáveis. Senão, a gente não acha o caminho de fazer. Então, veja, quando eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei o imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Fernando Henrique e Lula revogaram. Só no Brasil, na Estônia e agora eu descobri que na Colômbia, não se cobra esse imposto. Com isso, eu arrecado 70 bilhões de reais e pago a educação em tempo integral para toda a juventude brasileira, porque é 70 bilhões por ano. Se eu cortar 20% das renúncias fiscais, vou te dar mais exemplo aqui, está tudo escrito. Peço a você a sua atenção para essas propostas e para o debate que eu quero apresentar. Se eu cortar 20% das renúncias fiscais, eu vou dizer, o que diabo é isso? É assim, a cesta básica do povão, por lei, não pode ter imposto, embora tenha muito imposto direto. O que é que fizeram os salafrários do Brasil? O lobby do queijo suíço, meteu o queijo suíço na cesta básica. O lobby do filé mião, botou o filé mião na cesta básica. O lobby do salmão, botou o salmão na cesta básica. E mais 36 lobbies meteram esses produtos que o povão só vê nas novelas da Globo para não pagar imposto. Sabe quanto é a arrecadação que o governo abre mão para privilegiar esses interesses? 8 bilhões de reais por ano, de pisco a fins. E eu sei bastante bem, porque eu fui ministro da Fazenda e sei bastante bem, porque eu vou atrás desse dinheiro. 8 bilhões de reais, eu boto 1 milhão de crianças da periferia do Brasil numa creche em tempo integral. Só para você ter uma ideia, então a minha proposta é toda assim. Tem um modelo tributário, tem um modelo previdenciário, tem um modelo de educação. Se você quiser saber como é que funciona, hoje, no Ceará, estão 79 das 100 melhores escolas de ensino fundamental do Brasil. Eu quero generalizar isso para todo o país. Hoje, 60 de cada 100 garotos do ensino médio estão em tempo integral no Ceará. No Brasil, nem 5%. E isso eu quero generalizar para o Ceará. Então, tem proposta para a educação, para a ciência, para a tecnologia, o zoneamento econômico e ecológico para o Brasil se assinorear da questão ambiental da Amazônia. Enfim, uma proposta detalhada com todos os elementos. Portanto, meu irmão, se você está de boa fé, sim, eu critico o Lula e o Bolsonaro, porque eles são os responsáveis pela maior tragédia social e econômica da história do Brasil. E eu tenho que identificar os problemas, identificar os responsáveis para identificar os erros. Mas qual é a intenção? Atacar por atacar? Não. Propor uma nova proposta, propor um novo caminho para o Brasil. É disso que se trata. E você, livre, como eleitor, é que vai decidir. É só isso.